Olá, gente! Você botar todos os personagens para fazer tudo, principalmente porque cada um tem seu talento, então não vale a pena. Só que uma coisa que eu percebi que eu achei meio ridículo foi crafting para fazer o silver earring, cooking para fazer um fried egg, alquimia para fazer o silver, piscina para cruzar o carp. Ok, vamos lá. Então, eu posso fazer um cooking, não é? Eggs and dairy. Oi. Ela fez iogurte. Amada! Espera aí, vamos usar tudo. Vamos lá. Um desses tem que ser o que a mulher pediu. Egg sandwich, egg sandwich. Queria um desses que ela pediu. É sério isso? Meu Deus! Nenhum deles foi porque a mulher pediu. Alquimia. Eu tenho que fazer um silver, né? Vou usar três. Vamos lá. Fez? Fez. Ok. Missão. Consegui uma. O fried egg não foi. Crafting para fazer um silver earring. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Max MP. Divertido. Vamos submeter. Report. Tem essa. Tem essa. e esse equipamento e essa coisa eu tenho sim ver aqui eu sei dependendo para que eu botar um silver earring e realmente MP é muito bom E aí E aí e o pep de enviado o craft não não é o que eu preciso é o que não é o que eles são aqui é o que vai né e o cara preciso eggs em Derry e será que eu posso comprar porque eu usei os 10 e nenhum deles foi ou melhor a bicha e cadê a gente eu peguei tu bela não é levante carai cadê é cookie tem cookie aqui vem aqui vamos melhorar seu cooking e seu craft e você vai focar em ser isso tá ele peixe ainda não tem então E aí eu sei que ninguém viu ele tem limbo fingers ele poderia ser eu vou botar ele de maquinista mas mas ele também pode ser de familiar né animal training Oi e a moça ali é o combate mas aqui a moça ela tem o meu lado e eu vou tentar pegar eggs em Derry eu quero fazer esse Friday eu já melhorei mais um level bom não é possível o ué e aí não é lavanda Ah tá pera acho que comida para cá e aí oi 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 muito obrigado aqui olha olha tem secos e fudes oi 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 fazer um ovo frito só um cara só um eu tô pedindo um ovo frito e vamos a três para ver se eu não não foi e vamos a quatro foi não porra não foi o ovo frito meu Deus do céu cara eu não tô aguentando mais isso não vai 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 não foi ovo frito foi 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 é mesma imagem e finalmente mano agora sim e ali eu vou fazer pesca o cara mano todo mundo que joga de RPG sabe que é importante da história do jogo é você ficar fazendo missãozinha e e não apertei não droga tá fazendo missãozinha oi oi e correr atrás de pescar cortar por isso que hoje em dia todos os jogos tem e tem meio estilo de fagendinha né porque ficar e eu posso e eu posso botar ela comida posso eu quero usar ela e ela tá levando 9 não leva oito e como é que eu faço mesmo para mim aqui ó Windblade Thunderbolt não 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 e eu quero o Firebolt melhorei Windblade pode ser o amiga é você para ir para o oeste né e eu não tô conseguindo abrir a porra do oi e aí e ela vai dar porrada e olha tem como mexer vai dar porrada vai para cima e ela vai para cima eu também não sou muito fã de usar a Healer né ou isso eu aprendi com que eu não tenho os of the abyss porque eu ficava usar a Natália e a e a tia aprendi da pior maneira que não se deve para usar no Healer porque puxa agro e como você puxa agro você nunca vai conseguir terminar o e como você acha que é o 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 Não é? Hum Olha, 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 olha Olá, olá, olá Oi tio, pô, tu também apareceu bem na frente Mano, ela deu uma porrada, deu 111 Acho que eu tô muito acima do normal Vamos lá, vamos na caverninha Eu não sei, eu não lembro se essa missão é... É... Bom, ela é impossível de perder, né? Porque se eu falo não, acho que eu não uso mais ela Não é isso? Pronto Deu peck attack? Deu peck attack, cara Que ódio E eles tão dando dano, hein? Olha, agora os inimigos tão mais difíceis Olha, agora os inimigos tão mais difíceis Deu peck attack Pronto Deu peck attack Acho que a menina lá tá sem... Pronto Deep Mist Que isso Deixa eu olhar Missão? Falando de mission É... Não É... Pode ser aqui mesmo É... É... Deep Mist Calls for the tick-tock to lower the heat rate of falls É... É... Tá lá, grande coisa, não mata, tudo bem Combate 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 essa aqui, ó Que isso que eu quero Instant Speech Friends E você... Ah, não Você vai... Vou colocar isso aqui Porrada Vai ser porradeiro Meu Deus, já toca SP alto de novo O que que houve? Mano, eu vou ficar matando e pior que eu não tô... Será que eles mexeram no... No... No quanto você recebe? Será que eles deram essa mexida? Que estranho Mano, eu não vou chamando o personagem, não Eu vou por um por um Porque a situação tá estranha Ah... Ah... Dá pra eu pegar outro spell sem ser esse? Eu não lembro Mas, por exemplo Aqui, ó Tem set spells Será que é pra quando eu não tô, eu tiver usando ela? Aí eu posso falar se ela pode usar ou não Tá tudo inaugurando? O que é pra eu pegar um portais? Oi Parêiro botou Ai eu não tô Vai dar um miss Toma 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 Ai que delícia que delícia ai não passou de level olha mil de grana window bredo não tem MP como é que consegue MP pior que eu ainda não lembra acho que batendo não recupera MP aqui não aí é sacanagem, aí é putaria olha ali, ali tem coisa deixa eu só eu acho que não vai dar para ficar usado tem como aqui de usar menos MP não? bem que podia ter né usar menos MP ih rapaz levante carai eu quero que você seja um pescador o que já está lá nas alturas também a senhora 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 o alquemy eu acho que não aliás qual são originality blessing of mana wild instinct tá eu não lembro como é que melhora a questão da mana tem um inimiguinho aqui vamos lá vamos para a parrada já estamos chegando nos 4x esse pouco eu estou cogitando não ficar jogando de mago ah tá ok não ficar jogando de mago exatamente porque não tem como recuperar mana sem ser usando crafting por exemplo pra ver phrasing não tem nada pra fazer não tem nada pra criar replication não tem nada maquinista não tem nada alquimia pesado aqui deixa eu ver se vem aqui ó ó ó ó aí na base do food deixa the higher the greater the discover rate of items on o porra porra por que que eu não botei on po muito burro peixe não tem bait deixa eu fazer dar um crafting aqui ela tá level 5 que eu quero level 4 eu quero ver é eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo e unify paralisis mp é o damage receive to mp ah mas isso aqui é recebido nem é isso que eu quero não muito bom, consegui um failure olha, o spell damage punch tem por cento isso olha, eu já consegui tudo que era para conseguir o que mesmo failure adorei o ei 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 olha o que é isso que é critical hits dão um por cento a mais de MP acessórios acessórios o que é isso que é máximo MP love and care tem uns troços aqui meio estranhos ó cláudio 10 por cento aumenta MP defesa mais de 10 por cento dá mais vida silver ring, heavy ring é acho que parece que não tem nada não vamos lá vamos cair na porrada ganhar pelo menos cada vez que eu passo de level eu ganho MP eu vou poder usar mais magia E aí me quem e é é e e o 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 é mesmo para trocar de inimigo oi meu Deus a vida de costa fiat oi virou da um beck tá ele virou de frente do nada para conseguir vai ficar aqui do mesmo jeito que bicho feio olha esse Windobrader Firebolt toma passei de level ganhei MP Ela é falando do perfume ó, peraí Straight Line Around Target Straight Line Around Target é isso que eu vou Windobrader Thunderbolt eu quero testar essas porra porcaria vem cá minha senhora não dá pra me dar nada meu Deus BP BP quase não vem nenhum mas olha o SP também não ó minha senhora você vai ficar reclamando o tempo todo? quero que você fique reclamando o tempo todo para testar testar mas você já demora um pouco mais ah é Ray é Ray é o mesmo ataque do do Tales of Ray acho interessante como eu estou falando como se fosse a primeira vez que estou jogando Star Wars na minha vida e aqui eu não lembro desses dessas dessas simbologias nos mais mais depois será que eles mudaram? eu não lembro não vamos lá vem na mão não tem MP ok tem como tem tem como mas eu não tenho MP para isso não arigato mas que pena poxa tá bom você passou de leve minha senhora mas porque parece que vou pular? vou pular agora não calma aí calma pula ainda não pula para cá pula e pula pula ok e e não me pegou a portagem não e e eu tô me sentindo muito mal por estar usando uma maga e essa maga tem que ficar batendo assim damos break isso agora mete a porrada é o jeito né e se eu e se eu trocar para ele deixa eu ver aqui rapidinho E aí E aí E aí E aí e a outra como líder o meu Deus eu tô entrando o tempo todo aqui para melhorar o que é o quê E aí porra nenhuma que tá tudo alto já o combate aqui um e já foi né então agora eu posso pular ali E aí E aí e vamos ver como é que vai ser E aí E aí E aí E aí E aí o mano e ela tá lá do lado ela e ela não consegue usar as que o que ela tá lá longe o que o mano e como ela não consegue a tá então não interessa para a informação tem que botar o líder para poder fazer notar como ela tá sem mana ela simplesmente pular para trás e com licença e fazer alguma coisa e essa menina eu preciso de alguma coisa para pelo menos ganhar a gente a gente a gente a gente a gente a gente e eu vou tá com a área e como aqui vamos lá matar os três lá e aí e aí E aí e aí e aí ele usou um negócio sem querer Toma Toma Nossa, mas ele tá roubadinho Ele levou umas porradas ali que não era pra ter levado, no caso, né? Vem, não Ah, eu ganho MP fazendo isso, né? O que eu poderia fazer, então? Por que os dois estão lá atrás? Eles não estão conseguindo usar? Cure light Espera, espera O que é isso aqui? Ah, é da RP HP HP Light Brush É que ela acaba podendo usar os outros, né? Mesmo estando longe Aqui, ó Thunderbolt É... Eu acho Que eu vou botar Nela comida que eu tinha esquecido E que quando você dá o... Negocinho Você consegue Enganhar MP Então não passou de leve, então Eggs and Dairy Porra, vamos botar pra cozinhar Vai É, pra cozinhar Pra puta Porra Bora Vem aqui, um sorvete Ela fez sorvete Porra, tudo da HP, cara Que loucura Deixa eu botar o switch upgrade Cadê a cookie A cookie não tem como A survival tem Tá Eu botei fish sem querer pra ela Mas a praising craft Tá bom Ele Tem porra nenhuma pra melhorar Vem, uma família E a senhora 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 Não tem nada não Ah, caralho Bora, 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 bora Combat ability Aqui O que é que combat still? Tem e não tem, né? Vou focar as duas no concentration Na porrada Na parada Vou lá, né? E... E pegamos um iron Eeeeh O survival Olha o filho Tomou-lhe o Thunderbolt Pra parar de ser otário Só um Pedido Rapaz Acho que eu tô vindo pro lado Que não é Mas tô pra barulhar não Gostou, né? Ué, apanhei Break, break, break Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Gente Eu vou lá Aí No próximo vídeo A gente continua Essa Missão Com essa guest aí Essa peitura estranha E aí A gente continua jogatina, ok? Tchau, tchau 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 Tchau